Polícia Militar, nessa data, aqui na cidade de Três Pontas, recebeu um chamado referente à violência doméstica. A princípio, o autor, já é conhecido o meio policial, que ele é deslocado na residência de Suarez Amazia, passando a ameaçada com uma arma de fogo. Importante ressaltar ainda que esse autor já possuía, aliás, que a vítima já possuía uma medida protetiva de urgência contra o autor. Depois dessas informações, iniciamos um intenso rastreamento na intenção de localizar o autor, o qual já havia evadido do local. Durante esse rastreamento, o autor foi localizado no bairro de Santa Teresa, onde foi procedido sua abordagem e identificação. O autor confirmou ter desculpido o pedido protetivo e comparecido na residência da vítima, e negou primeiramente a existência da arma de fogo. Contudo, após ser novamente cadado a ter essa arma de fogo, declarou que realmente tinha saído, tinha ameaçado a arma de fogo, teria escondido essa arma de fogo e tentado evadir aquele bairro para não ser localizado pela polícia. Conseguimos, então, localizar a arma de fogo, demos voz de prisão ao autor, e ele está sendo conduzido, nesse momento, para a delegacia de polícia de plantão em Varginha, para os demais procedimentos. Obrigado.